Olá, meu nome é João Fernando, sou do grupo NUC-HEL, sou orientado pela professora Flávia Zinani e vou falar sobre a análise da fluido dinâmica de um leito fluidizado com diferentes divididores e partículas. Vou fazer uma pequena introdução sobre o leito fluidizado, é um processo onde ocorre a conversão de energia térmica, onde ocorre a transferência de calor e massa, procuro a utilização de fontes de energia renováveis como particulado, como resíduos de produtos agrícolas, como bagaço. É um processo em que ocorre intensa mistura entre a fase fluida e sólida e dessa forma as partículas sólidas passam a apresentar um comportamento de fluido. Os materiais utilizados que nós utilizamos no experimento foram dois tipos de partículas, a partícula pequena e a partícula média, e três configurações de distribuidores, utilizando a placa de multi-orifícios e a placa de um orifício central com a tela fina, e nós utilizamos um leito de bancada. As propriedades materiais utilizadas no experimento, conforme vocês podem ver ali, temos os diâmetros das partículas, massas específicas, a razão de aspecto e a esfericidade. Como vocês podem ver, eles mudam no tamanho e nas propriedades morfológicas da partícula. Ali nos gráficos abaixo, nós temos as quedas de pressões dos dois tipos de distribuidores utilizados, e as partículas nas quais utilizamos são classificadas como Gelter de D. Os resultados foram adquiridos através da fluidização e defluidização, através da convergência dessas duas curvas, adquirindo as velocidades mínimas de fluidização, assim como as quedas de pressões mínimas de fluidização. Com isso, a gente adquiriu leitos do tipo jorro, como vocês podem ver aqui no vídeo, e leitos do tipo borbulhante, conforme vocês podem ver aqui no vídeo, que não era esperado. Aqui foram os resultados adquiridos durante o experimento. Então, nós tivemos um resultado inspirado com a utilização da tela metálica para os dois tipos de palitos, pois a gente conseguiu fluidizações do tipo borbulhante e jorro, né? Borbulhante e jorro para o palito médio e borbulhante somente para o palito pequeno. A gente deve mencionar que a melhor fluidização foi para os palitos utilizando a placa de orifício central, em conjunto com a tela metálica, pois adquirimos as menores velocidades mínimas de fluidização e as menores quedas de pressões de mínima de fluidização, conforme vocês podem ver ali na tabela. Eu gostaria de agradecer ao CAPES, ao CNPq e ao PPGEM por me fornecerem essa oportunidade de pesquisas sobre fluidização e a minha coordenadora, que é a Flávia Zinani. Muito obrigado.